Era por volta de 5h40 da manhã, na última terça-feira. Câmeras de segurança flagraram o momento que um veículo gol atinge a vítima. Com a força do impacto, o homem foi parar ao meio fio. O motorista fugiu sem prestar socorro. O caso foi registrado entre as ruas Domingos Marreiro e Antônio Barreto. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, foi acionado e o rapaz foi levado para o PSM da 14. O Estado de Saúde não foi informado. Segundo a família, um boletim de ocorrência foi registrado. A polícia informou que as equipes da seccional do comércio analisam as imagens para identificar e localizar o condutor.